Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinar de Saiba Dizer os Utensivos de Cozinha. Botija de Gás Fogão Fogão Forno Forno Pode repetir? Botija de Gás Fogão Forno Botija de Gás Forno Fogão Botija de Gás Fogão Forno Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa! Fogão 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 Fogão